Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e neste tutorial eu vou te ensinar como capturar e gravar a tela do seu Android para você filmar tanto gameplays ou até mesmo o que você está fazendo de uma forma simples, rápida e até em Full HD. É bem legal esse aplicativo que eu vou trazer para vocês hoje. Como vocês sabem, eu sempre trago alguns aplicativos que eu acho interessante, inclusive você pode ver uma lista de tutoriais sobre isso aqui na descrição do vídeo. Mas o aplicativo de hoje é o que eu considero o melhor até agora. Isso porque em questão de FPS, quando eu vou editar, ele foi o que mais teve sincronismo com o meu áudio. Então foi o mais legal, ele realmente garantiu os 30 FPS de gravação, ele pode gravar até 60. Então para gravar gameplay, essas coisas, ele é ideal e é muito bom. E antes de começar, eu estou gravando a tela agora com o Mobizen, que é um outro aplicativo. Isso porque eu vou mostrar para vocês o uso do que a gente vai realmente trabalhar hoje. Então inicialmente aqui na Google Play, procure pelo aplicativo ADV Gravador de Tela. O link está aqui na descrição também para facilitar a sua vida. E depois de fazer o download, basta clicar em abrir para iniciar o aplicativo. Aqui nesses três pontinhos no canto superior direito da tela, existe a parte de configurações. E essa parte é bem legal, porque você pode, por exemplo, determinar a resolução do seu vídeo. Ele tem até Full HD de resolução. Também é possível determinar o bitrate e o frame rate. E ele grava em até 60 FPS. Eu nunca testei com 60 FPS, eu sempre uso 30. E ele com 30 garante realmente tudo o que eu preciso fazer. Mas se você testar com 60 FPS, me dá um toque. Comenta aqui embaixo se ele realmente é legal com 60 FPS. É possível ainda gravar o som com o microfone do seu celular. Usar a sua câmera. E tem essa parte aqui de mostrar toques. Essa é uma habilitação que você tem que fazer direto no seu Android. Ele vai te redirecionar para as opções de desenvolvedor do Android. E no seu celular mesmo você vai habilitar essa opção de mostrar toques. As configurações dele são extremamente simples e fáceis de fazer. Depois disso, basta clicar aqui nesse ícone que está ao lado para iniciar a gravação. Eu não vou clicar nele porque senão vai dar algum conflito. E depois que você parar a gravação, ele vai ficar com uma telinha no canto do seu celular. Ele tem aqui a lista dos arquivos que você gravou dentro do próprio aplicativo. Então você pode excluir e compartilhar esses arquivos. Fora isso, aqui na sua galeria é criado uma pasta do aplicativo. Então vai ter uma pastinha chamada ADV Screen Recorder. Então você pode visualizar todas as suas gravações também diretamente aqui na sua pasta de imagens. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você conhece outro aplicativo melhor do que esse ainda, deixa aqui nos comentários. Me ajude a ajudar vocês. E fique à vontade para se inscrever no canal, avaliar o seu vídeo com o seu like. E também acessar lá a nossa fanpage. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!